Música Pessoal, mais uma vez estou aqui no mercado atacadista Eu vou fazer compras agora para o mês de outubro, gente Então, se der eu gravo para vocês para ver como estão os preços, como estão as coisas E se não der eu mostro em casa o que eu comprei, o valor de tudo, como sempre, tá bom, gente? Então vamos às comprinhas, até mais! Música Então gente, na compra do mês passado, eu tinha olhado aqui esse feijão bolinha, mas eu não comprei, né? Então hoje eu vou comprar, eu vou fazer em casa, eu vou experimentar para ver se ele é gostoso E aí eu falo para vocês se ele é bom ou não, tá? Ele custa R$8,59 essa belezinha, que ele é bem carinho, né? Olha só, gente, as farinhas brancas, ó R$2,39, R$2,20, R$2,30 Bom, a mais barata é essa daqui, eu sempre pego pelo mais barato mesmo Gente, duas embalagens desse açúcar de emerala aqui R$2,79, eu vou pegar dois Bom, pessoal, então para hoje aqui Eu comprei Este biscoito de maisena sabor chocolate Para fazer receita, fazer uma sobremesa E nesse biscoito aqui, gente, eu paguei R$4,30 Aqui, gente, eu comprei uma caixa de leite integral e uma caixa de achocolatado Só não repara, gente, olha só como está bem esbotada Porque eu higienizei tudo aqui, aí infelizmente ficou assim, né? Mas dá para entender, né, gente? Então, eu paguei aqui nessa caixa de leite R$3,59 Comprei também este nhoque De batata Tem um quilo aqui, gente Deu vontade de comer nhoque, eu comprei Então, nesse nhoque aqui, eu paguei R$11,59 Comprei também um álcool 70 Para poder higienizar as compras e para outras utilidades também Esse álcool aqui, ele custou R$7,89 Comprei dois iogurtes integrais, também para fazer sobremesa E o valor de cada iogurte custou R$1,79 Esta caixa de leite condensado Gente, como é que está o preço na cidade de vocês? Daqui a pouco vai ser difícil comprar Porque está bastante caro Esse aqui é um dos mais baratos que tinha no mercado E eu paguei o valor de R$4,55, gente Há pouco tempo atrás, se comprava R$2,89 R$2,98 Agora, por conta dessa fase que o mundo está atravessando Está ficando tudo muito caro E custou esse valor aqui Misericórdia, viu? Comprei para experimentar este Kinder Bueno Esse aqui foi uma recomendação da minha irmã Ela disse que comprou, experimentou e gostou bastante E eu, na curiosidade, aqui comprei também para experimentar É carinho isso aqui, viu, gente? Custou R$5,90 Pode uma coisa dessa, gente? Está bem carinho, né? Mas deve ser bem gostoso Comprei também, gente Este meio quilo aqui de carne moída Dessa marca aqui, Free Master Nunca experimentei Comprei para experimentar E pelo menos custa mais barato Do que no açougue perto de casa aqui Eu já cheguei a pagar mais de R$12,00 Em meio quilo Está muito caro Mas aí, no caso, foi músculo que eu comprei Essa carne aqui Deve ser uma carne mais... Com mais gordura Até para ver aqui E nessa carne aqui, gente Eu paguei R$8,20 Também comprei, gente Este suco de morango Tang Que é para fazer receita também E este tang aqui Ele custou R$0,92 Aqui está a notinha O valor de cada item que eu adquiri E gastei um total de R$73,96 Pronto, gente Então já cheguei em casa Graças a Deus Esta aqui é a visão das minhas comprinhas de hoje Parte dos congelados refrigerados Graças a Deus por tudo, né, gente Isto aqui é benção de Deus Agora eu vou mostrar para vocês Cada produto e o preço de cada um Então vamos começar aqui Pelos congelados refrigerados Então, gente Está bem embaçado, né Que eu coloquei no freezer Para não descongelar rapidamente Esta aqui é uma carne moída Congelada, ó Chuletão É carne de bovino Não fala que carne que é esta Especificamente Provavelmente Não sei se é carne de segunda Uma carne com gordura Não sei dizer Mas eu comprei Estas duas embalagens aqui E paguei em cada uma R$5,50 Também peguei este grão de bico Aqui de 1 kg Gente, eu amo grão de bico Principalmente para fazer salgadinho É uma delícia Tem 1 kg aqui E o valor deste grão de bico Foi R$10,70 E é claro Que eu também peguei ervilha Esta embalagem aqui Contém 1 kg Gosto de colocar bastante no arroz Em alguma torta salgada Então este aqui Custou R$12,80 E é claro, gente Não poderia faltar O pão de alho Já comprei algumas vezes Já gostei bastante Desta marca aqui Jundiaí E este aqui Custou R$4,99 Era o único que tinha lá Gente Filho único Então este aqui Era para mim E como no mês passado Eu não peguei Batata congelada Desta vez eu peguei Esta embalagem aqui É de 2 kg É claro que Está bem pouquinho Gente Está menos agora Porque eu abri Eu estava com fome Aí eu jantei Peguei um pouco Desta batata aqui Para comer Depois o meu marido Comeu também Então Esta embalagem aqui De 2 kg Da batata Custou R$15,60 E é claro Gente Eu peguei aqui Este pão de queijo Embalagem de 1 kg Tamanho lanche Custou R$6,85 Peguei também Esta embalagem De 1 quarto de quilo De 250 gramas De queijo parmesão ralado Já comprei Umas duas vezes Acredito eu Eu gostei bastante Deste queijo parmesão Aqui O valor dele Custou R$12,80 Peguei também Aqui Estas duas embalagens De 1 kg Cada uma De filezinho De sassami Que é uma parte Do peito de frango Que é bem mais macia Em cada uma Dessas aqui Eu paguei o valor De R$10,09 Cada E é claro Gente Que eu peguei também Coxa e sobrecoxa De frangos congelados Tem quase 5 kg Aqui O valor do quilo Da coxa e sobrecoxa É R$6,49 Cada embalagem aqui Tem o peso E o valor Aí eu vou mostrar Para vocês aqui Então esses são os valores E é claro Gente Então pode faltar Uma manteiguinha Eu comprei Essas duas embalagens Aqui dessa marca Ela é bem gostosa Essa manteiga Na verdade Eu queria pegar De meio quilo Mas O que tinha lá Estava rachado Violado Então eu não peguei Eu peguei Duas dessas aqui Cada uma De 200 gramas E peguei Também Esse creme De ricota Gente Comer Uma coisinha Mais saudável Num pão Fazer um lanchinho Gostoso Então cada um Desses produtos aqui Custou R$4,30 Então Encerrando a parte De congelados E refrigerados Gente Agora vamos Para Higiene E limpeza Então vamos começar Aqui Por essas duas Embalagens De hastes Flexíveis Cada embalagem Dessa custou R$1,25 E esses seis Sabonetes Aqui Dessa marca Liv Acho que eu nunca Usei Não me lembro Mas aí eu comprei O de algodão É bem cheirosinho Deu para sentir o cheiro E erva doce É claro Também é muito bom Então eu paguei Em cada sabonete R$0,74 E é claro Comprei Mais esses Produtinhos Aqui O absorvente Pessoal Que esse absorvente Aqui Vem 32 absorventes Eu paguei O valor De R$19,50 Estes Géis Dentais Gente Esse kit Aqui Que está Ficando famoso No canal Porque não é A primeira vez Que eu compro Essa embalagem Tem com três E mais uma vez Eu paguei R$5,70 Não lembro O preço De cada um Mas com certeza Se comprar os três Em separado Sai bem mais caro Então eu paguei R$5,70 Nesse kit aqui Com três Isso aqui R$5,75 Cada embalagem Não fala Qual é a fragrância Parece que é de pinho Não tenho certeza Ou é lavanda Mas não fala Na embalagem Não E nesse aqui Eu paguei R$4,69 Agora pessoal Vamos para a parte De alimentação Eu comprei mais Esses produtos Aqui Eu comprei Seis litros De leite integral Cada embalagem Dessa marca Dessa marca Inclusive Eu vou mostrar No canal Também O modo de preparo E tudo mais Não ensinando A fazer Mas eu vou fazer Pela primeira vez Esse feijãozinho Aqui Vamos ver Se ele é gostoso O valor dele É R$8,59 Bem carinho Bem salgado O preço Tem também Esta pipoquinha Milho de pipoca Eu gosto Bastante De pipoca Essa aqui Custou R$1,95 E também Essa embalagem De ervilhas Secas Desidratadas Gente Eu gosto Muito De uma sopinha De ervilha Então Por isso Eu comprei Então O valor Dessa aqui Custou R$3,55 E é claro Gente Comprei Mais esses Produtos Aqui De alimentação Este cafezinho Aqui Que é Para o maridão Ele estava Numa oferta Muito boa Ele custou R$6,49 Comprei Também Essas Três Embalagens De chamate Que eu amo De paixão Cada uma Custa R$2,70 Como Acima De três Custa R$2,45 Foi o que Eu paguei Por cada um R$2,45 Também Comprei Essa embalagem De azeite De oliva Extra virgem Este aqui Este aqui Custou R$15,60 E é claro Gente Eu comprei A comidinha Dos meus Piludos Pipoquinha Ama Essa Essa Raçãozinha Aqui Esse petisco Cada um Deles Custou R$1,95 Mas comprando Acima de três Cada um Custou R$1,75 Comprei também Mais esses produtinhos Comprei este ketchup Que contém 400 gramas E o preço custou R$3,89 Comprei também A mostarda R$1,90 O valor dela Custou R$2,95 Comprei também Duas embalagens De milho verde Gente Cada uma Custou R$2,15 E comprei também Essa embalagem De passata rústica Que é um Extrato de tomate Na verdade Este aqui Custou cada um R$2,25 Peguei também Pessoal Mais esses três Produtos aqui Peguei Azeitona verde Para o maridão Porque eu não Curto azeitona E essa embalagem Aqui Com 210 gramas Ela custou R$2,89 Comprei também Essas duas Embalagens De queijo Parmesão ralado Que é o famoso Queijo de saquinho E aí Eu paguei Em cada um R$2,99 Estava na oferta E estes Flocos de milho Precozidos Aqui Para fazer Cuscuz Angu Mingau O que você preferir Para você achar melhor Este aqui Custou R$0,93 Comprei também Pessoal Estas duas Embalagens Embalagens De açúcar Demerara Estava num preço Muito bom Estava R$2,79 Eu peguei Dois E é claro Gente Uma goma Para tapioca Para comer Uma tapioquinha gostosa E fazer outras coisas O valor Deste aqui Custou R$8,25 Comprei mais Estes produtos Aqui Gente Comprei este Macarrão Tricolore Que é com Vegetais O valor Custou R$2,89 Comprei também Esta embalagem De sal grosso Iodado Para churrasco O valor Custou R$1,79 E também Comprei Esta farinha De trigo De um quilo Gente Esta aqui Custou R$2,25 Também Peguei Para o maridão Comer lá No serviço Dele Estas três Embalagens De pão De mel Açucarado Segundo A embalagem Zero lactose Cada Embalagem Desta Custou R$13,25 Comprei Também Gente Leite Condensado É claro Na verdade Eu tinha Pego Três Mas eu já Tinha usado Uma Já E ficou Só Estas duas Aqui Mas Cada Uma Custou R$4,09 Era o Leite Condensado Mais Barato Do mercado Gente Peguei Também Pessoal Este Biscoito Maisena Sabor Chocolate O Valor Dele Custou R$4,30 E é Claro Peguei Também Mais Esses Itens Eu Peguei Estas duas Embalagens Aqui De papel Toalha Quem Usa Mais É o Maridão Eu Não Uso Praticamente Gente Então Cada Um Desse Aqui Custou R$2,55 Duas Embalagens De Guardanapo O Valor Custou R$0,97 E é Claro Gente Eu Comprei Também Algumas Coisinhas De Hortifruit Eu Comprei Aqui Um Maço De Alface Bicolor Essa Alface Aquela Hidropônica Ela É Cultivada Em Água Alface Roxa Com Alface Verde Gente Muito Bonita Essa Alface Ela É Gostosa Não Difere Uma Da Outra Tem O Mesmo Sabor O Valor Desse Maço Que Custou R$2,79 E Eu Comprei Duas Beterrabinhas Também Gente Pra Fazer Salada Pro Maridão E Fazer Um Suco Também Que É Bom Né Bem Gostoso Eu Comprei Aqui Só Essas Duas Beterrabas O Quilo É R$2,39 Mas Me Custou R$0,85 Eu Comprei Uma Doze De Banana Mas Pelo Mercado É Vendido Por Quilo O Valor Dela É R$4,69 Mas Como Passou De 1 Kilo Eu Paguei R$4,89 E Por Último Gente Pra Finalizar Aqui Este Vídeo Eu Também Comprei Essa Embalagem De Papel Higiênico Vem Oito Rolos Com 250 Metros Cada É A Primeira Vez Que Estou Comprando Esse Tipo De Papel Aqui Anteriormente Eu Já Comprava Em E Ele É De 100 Fibra Celulóstica Eu Não Sei Se Esse Papel Higiênico Também É Só Diz Que É 100 De Fibras Naturais Não Sei Dizer Nós Vamos Usar Aqui Vamos Ver Se Ele É Bom Ou Não O Valor Desse Papel Higiênico Aqui Custou R$27,40 E Também Gente Eu Tinha Comprado Iogurte Dois Iogurtes Se Esse Aqui Gente É O Total Que Eu Gastei Nesta Compra Aqui Foi R$429,77 Mas Com Desconto Ficou R$428,42 Bom Então É Isso Aí Pessoal Chegamos Ao Final De Mais Um Vídeo Como É Que Está Aí Na Cidade De Vocês Continua Caro As Coisas Que Aqui Continua Igual Eu Acredito Que Seja Geral Mesmo Mas Deus Sempre Da Graça Da Condições E A Gente Vai Comprando Tudo Aquilo Que A Gente Precisa É Verdade Então É Isso Aí Gente Muito Obrigada Para Você Que Assistiu Até O Final Deste Vídeo Que Deus Abençoe Ricamente A Vida De Cada Um De Vocês Gente Se Você Ainda Não É Inscrito Se As Not 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 Para Não Perder Nenhum De Nossos Vídeos Então Gente Fiquem Com Deus Até A Próxima Se Deus Quiser Tchau Tchau Tchau